Há mais de 30 anos que comercializa material elétrico. Ao todo são 50 mil produtos, tais como cabos elétricos, colunas de iluminação, aparelhos de ventilação, quadros elétricos, transformadores, material de média e alta tensão. A Elpor tem como principais clientes nacionais, amazonistas, municípios e instaladores. Exportamos para o mercado africano, sendo desde sempre uma empresa de sucesso. Como aposta de futuro, a Elpor é detentora da certificação ISO 9001 e foi considerada PME Excelência em 2009.